Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de qual Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira sem ar, meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tá veloz por dentro Em mim passa devagar A minha certa Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Em mim Eu posso até te olhar sem ar, meu rio Eu posso até te olhar sem ar, meu rio Eu posso até te olhar sem ar, meu rio Eu posso até te olhar sem ar, meu rio Eu posso até te olhar sem ar, meu rio